Música Foi aprovado em plenário nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Volney Weber que institui em Santa Catarina o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca A ideia do parlamentar é fomentar a atividade econômica que envolve o turismo de observação da Baleia Franca nos municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba no litoral sul de Santa Catarina Dando visibilidade através das plataformas de governo o roteiro Quando você cria um roteiro você divulga aonde existe esse equipamento ou existe esse espaço aonde a baleia no nosso estado ela permanece por um bom período oportunizando a apreciação e tudo mais Então tão logo criado o roteiro por lei fica estabelecido o governo tem como inserir na plataforma de governo nos roteiros e dos equipamentos turísticos do nosso estado